Jardim Botânico, galera! Jardim Botânico Jardim Botânico Jardim Botânico, galera! É isso aí, Jardim Botânico aqui de Londrina No Paraná, norte aqui do Paraná Pra quem não conhece, vale muito a pena Eles exaltam a natureza demais Travessia do lago agora Um lago aqui, que da hora Ó a casinha aqui, que da hora As meninas aí Aqui a parte do bambuzal Nervoso, ó Fechado, as meninas emocionam na foto Nervoso, galera Jardim Botânico de Londrina Não paga nada pra entrar Estacionamento gratuito Olha lá Ó, vamos ver o passarinho agora Olha essa parte, galera Nervoso, moleque O Jardim Botânico fica aqui na zona sul de Londrina E tem uma saída para Curitiba E é gratuito para entrar E aí, galera Sempre lembrando que não é legal escrever no bambu, né Ó, como que fica rabiscado tudo feio, ó Em vários bambus, ó, galera Escreve o nome É a Iels, ó Luiz, sabe É gente que não tem educação, literalmente E que não sabe dar valor à natureza Desnecessária E aqui, essa área é bem grande Aí agora a gente está indo para a área das nascentes Aqui é o bambuzal Nervoso, galera Só chegar, hein E aí, a gente está indo para a área das nascentes Então, essa foi a trilha que está sendo, na verdade, a trilha aqui do Jardim Botânico de Londrina Não se esqueçam de passar aqui, quando estiver aqui pela cidade E é isso aí, galera Ali era para ser estufa, era um prazer, né Mas faz tempo que construíram e não tem nada por enquanto Não sabemos o porquê E é isso aí Sustentabilidade, galera Sustentabilidade, brasileiros Valeu Salve as capoclas da mata Salve Irassema Salve Jurema Salve as capoclas da mata Iara Jussara Jupira Jundira 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 Jundira